É isso aí, chegou a hora do quadro de arte pra você. Vamos aproveitar, né, que hoje é dia do café, pra te ensinar a fazer um cantinho especial pra beber o seu cafezinho com muito conforto e estilo. Confira no vídeo. Bom dia, bom dia pessoas, tudo bem com vocês? Pessoal do Aqui em Casa, tudo jóia? Meu nome é Alessandra Laguardia, eu sou arquiteta, dona e proprietária do ateliê Mesa Posta, no Instagram, arroba Mesa Posta, espero vocês lá. Fico convidada hoje pela emissora pra fazer um super cantinho de café aqui na minha casa. E aí, inspirar todas vocês ao quê? Fazer um cantinho de café maravilhoso na casa de vocês, que é tudo de bom, gente. Gente, então, gente, eu preparei também um super açucareiro de café lindo de cristal, tá? Porque açúcar, porque obviamente tem pessoas que gostam de tomar café com açúcar, outras gostam de tomar café sem açúcar e você ainda pode disponibilizar saquinhos de adoçante também, que é uma boa opção, tá bom? Eu aqui vou optar pelo açúcar porque é uma prática aqui da minha casa, tá bom? Então, aqui, ó, a gente colocou um açucareiro, ok? E eu preparei também uma outra pecinha de cristal super linda que combina com o açucareiro e coloquei o quê? Uns biscoitinhos deliciosos com chocolate, tá bom? Que eu acho que tem tudo a ver com esse cantinho de café. Podem ser gotas de chocolate, podem ser biscoitinhos caseiros, enfim. Aí vai da sua criatividade e do seu gosto pessoal. Então, aqui, olha, colocamos aqui esse ninhozinho. E pra completar, eu peguei uma pecinha linda, que é um passarinho durado de cerâmica, e vou completar a bandeja colocando ele aqui, que super combina com toda a parte de cerâmica de porcelana, né? Que a gente colocou aqui. Então, meninas, agora é essa hora tão gostosa que é a hora de tomar aquele cafezinho delícia, uma bebida, assim, que todo mundo ama, né? No meu caso, eu vou tomar sem açúcar mesmo, que eu prefiro. Hum! Que maravilhoso, gente! Então, olha, desejo que vocês façam o cantinho de café na casa de vocês, tá bom? Decorem bem lindo e aproveitem esses momentos únicos que a gente tem no nosso dia. Um beijo, muito obrigada por estarem aqui conosco. Tchau! Isso aí, tá? E cantinho do café, um cantinho dedicado somente a isso. Achei chique, viu? Acho chique! Ah, lá em casa tem, gente. Cantinho do café ali. Tem um móvelzinho, a gente tem uma cafeteira e ali uma bandejinha mais ou menos parecida com o que a gente viu aí com as dicas. Mas o interessante é você ter esse momento aí. Nem que você não tenha um cantinho específico pra isso, mas naquele momento que for servir o café, por exemplo, pra uma visita, arrumar ali direitinho aquele capricho, acho que faz toda a diferença, esse carinho. E é um momento bacana, como a gente viu, Wilker, é cultural a questão de passar lá em casa pra tomar um café. Aquele momento ali que você faz uma confraternização mesmo, né? Servindo um café pra uma visita ou na sua casa mesmo com seus familiares. Tem um contexto, né, Marina? A gente tem memórias ali, questões afetivas mesmo, né? Quando a nossa primeira entrevistada, a Vanuzia, falou sobre o café e falou sobre a questão de moer o café, eu lembrei na hora, né, eu lá na casa do meu vô, moendo o café ali que ele ia fazer naquela hora. Então, são coisas assim que despertam na gente. O cheiro do café diz muito pra algumas pessoas, né? As pessoas relembram coisas assim de épocas atrás simplesmente por sentir o cheiro do café. Então ele desperta na gente, além, claro, do sabor, tem as questões químicas ali, né, que nos dão mais disposição, mas a questão emocional, afetiva também é muito presente no café. Então ter esse cantinho, acho que faz a diferença sim e, claro, deixa a casa mais aconchegante. Esse momento ali do café fica mais gostoso, com certeza. É, vamos colecionar boas memórias na nossa vida, né? Legal demais, gente.